Quanto mais audiência você assistir, mais preparado você vai ficar e menor vai ser a chance de você ser surpreendido. Pensa comigo, quando você assiste jogo de futebol, vamos imaginar que você assiste jogo de futebol uma vez por semana, você sabe o que pode acontecer no jogo, você sabe que pode ter um impedimento, você sabe que pode ter gol de falta, você sabe que pode ter dribles, você vai tendo previsibilidade. Difícil de acontecer alguma coisa durante o jogo de futebol que você seja surpreendido. Com a sala de audiência é uma coisa, quanto mais audiência você participar ou assistir, mais tarimbado você vai ficando. Menos surpreendido você vai acabar sendo nas suas próximas audiências. Professor, mas eu estou no começo da minha carreira, eu não tenho tanta audiência para fazer, como é que eu vou fazer? Bom, se você ainda não conhece, eu quero te apresentar hoje o projeto Audiências Online. Está aqui, está aqui na tela, audiênciasonline.com.br. O projeto Audiências Online é um projeto 100% gratuito, onde eu gravo as audiências que eu faço, as audiências reais, e coloco lá para você assistir. Onde eu peço para colegas de outras varas, de outros ramos da justiça, gravar a audiência, e eu pego e coloco lá. Para quê? Para que você possa assistir, para que você possa aprender com a experiência dos outros. Tem várias pessoas aqui que conhecem o projeto Audiências Online, mas tem muitas que não conhecem. Então você pode, a partir de hoje, não deixa para amanhã. Você já ouviu falar aquela frase que depois é igual a nunca? Tudo aquilo que a gente fala que vai fazer depois, a gente nunca faz. Então você já ouviu falar com o projeto Audiências Online, mas tem várias pessoas aqui.